Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, muito bom dia pra você que tá vendo esse vídeo Ainda me recuperando da crise alérgica que eu tive ontem, fortíssima A maioria ainda tá lacrimejando, não tá tanto como ontem, mas ainda tá lacrimejando muito E eu tô agora com a garganta inflamada, então vou falar um pouquinho devagarzinho, tá bom? Talvez em algum momento eu soube uma agulha no vídeo, mas pra poder hidratar aqui as pregas vocais E conseguir trazer essa informação pra vocês, que óbvio o trabalho, ele não pode parar, né? A gente vai continuar trazendo conteúdo pra vocês aqui Nesse vídeo a gente vai tá falando sobre o Pedro Lima, né? Ontem saiu as informações, saiu muita informação E a gente precisa atualizar você do que tá acontecendo Mas já tem atualização de que o presidente do esporte nesse momento está em Londres Negociando a venda do Pedro Lima Mas, mas, talvez o caminho não seja a Premier League Talvez o caminho seja a La Liga E eu vou explicar pra vocês o porquê que esse pode ser o caminho do Pedro Lima A gente vai conversar um pouquinho Inclusive eu vou trazer até informações aqui oficiais do empresário, do jogador, tá? Exclusivas, pra que a gente possa conversar um pouquinho sobre o Pedro Lima Que talvez o caminho dele não seja a Premier League, como eu falei Talvez o caminho seja a La Liga Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like Dê essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações Os grandes destaques do futebol nordestino Você vê aqui no canal do Luna, então dá essa moral pra gente Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E se você quiser fazer a tua fézinha Betvip, parceiro oficial do canal do Luna Você pode ganhar até 600 reais de bônus, irmão Irmão, presta atenção, presta atenção Você pode ganhar até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito E você pode concorrer a um iPhone Você tem iPhone? Você tem iPhone? Se você não tiver, você pode concorrer a um iPhone 15, irmão Melhor do que esse aqui, inclusive Esse é o 13 Você pode concorrer a um iPhone 15 Quer saber como? Clica agora no link aqui Agora clica mesmo, cara Clica Eu tô sempre falando E aí você pensa assim Ah, não ganhei essas coisas não Ah, você não clica pra participar Então clica agora Faz seu cadastro 30 segundinhos Já fica ok E você pode tá concorrendo a esse iPhone Além de viagens pra fora do Brasil E também ingressos pra show, tá bom? Aproveita, cara Aproveita Não é possível que você vai deixar de passar essa oportunidade, tá? Link na descrição Faz agora teu cadastro na Betvip Lembrando, só pra maiores de 18 anos E utilize uma grana que você já ia usar pra se divertir, tá bom? Jogue com responsabilidade É um jogo de entretenimento É um site de apostas Não é um site pra você ficar rico, tá bom? Corra lá e faça tua fézinha na Betvip Quem sabe você não ganha um iPhone aí Bora lá Primeiro vamos atualizar, né? A gente trouxe as informações ontem Vários sites da Inglaterra Vários perfis da Inglaterra Trouxeram a informação de que O Pedro Lima O Sport e o Chelsea Estavam em negociações Pra que ele pudesse Ser vinculado aí ao Chelsea Pra jogar na Premier League, né? Quero abrir só um parêntese aqui A informação que a gente tinha também É que ele seria emprestado, tá? Ele seria vendido pro Chelsea E depois ele seria emprestado Pra um clube da França E na França Ele jogaria uma temporada Até pra dar uma tranquilidade No fair play financeiro Que esse é um problema Que existe muito grande Lá na Premier League Tem um limite E depois Ele com um bom desempenho Aí sim Ele voltaria pro Chelsea E jogaria a Premier League Essa seria a ideia Da rodagem pro menino Pra que ele pudesse Jogar várias partidas Em uma liga de menor expressão Que seria a Liga Francesa Que é uma liga de menor expressão Pra depois Ele voltar pro Chelsea, tá? Mas, meus amigos Aconteceu algumas mudanças Como eu falei O presidente do Sport Ele tá viajando Já foi confirmado isso Pela assessoria do Do clube Ele tá viajando Está em Londres Ontem ele estava Negociando Essa venda do Pedro Lima Mas, aí É onde a gente tem A virada de chave Dessa situação Que pode estar Acontecendo aqui, tá? Eu entrei em contato Com o empresário Do Pedro Lima Pra saber algumas informações Eu tentei ontem à noite Só que é um fuso Se ele estivesse em Londres Seriam quatro horas de fuso Então acabaria ficando mais tarde Na Europa tem esse fuso aí Então, eu perguntei a ele Se a negociação Poderia acontecer Essa semana Se a negociação Ainda poderia fechar Essa semana Ele informou Que acredita que não Que essa semana Não fecharia esse negócio E falou o seguinte Estamos conversando Com vários clubes E vendo O que é melhor Para Pedro Lima E para o Sport Ou seja Não tem exclusividade Nesse momento Com o Chelsea Apesar do Sport Estar negociando lá A parte dele Com o Chelsea Mas aí o empresário Pode chegar e falar o seguinte Presidente Sport Está aqui Tem uma proposta Melhor Com relação A compra do Pedro Lima Uma situação melhor Para ele O menino gostou E o empresário É o representante Do jogador Então a palavra dele É a palavra Do jogador Só que meus amigos A informação que eu tive Não foi ele que me informou A informação que eu tive É que O empresário do Pedro Lima Estava ontem à noite Em Barcelona Em Barcelona E aí Eu fui pesquisar Para verificar Se de fato Ele estava no aeroporto Porque às vezes O cara está fazendo Uma escala Apesar que é meio difícil Geralmente quando você Sai do Brasil Para ir para Londres Você vai para Lisboa De Lisboa Você pega uma ponte Lá Aérea E você vai para Londres Só que no caso Do empresário Do Pedro Lima Ele não estava Ele não foi visto No aeroporto Ele foi visto Fora do aeroporto Então Pode estar acontecendo Uma conversa Também Com o Barcelona Vocês lembram Que o jornal Aze Ele trouxe essa informação O Aze Trouxe essa informação De que Barcelona Real Madrid Juventus Teriam interesse Na contratação Do Pedro Lima Então Talvez o Barcelona Esteja intervindo Ali na frente Para tentar Contratar O Pedro Lima O que é que eu acho Agora Agora vem a questão De opinião Essas são as informações Que eu tenho Pode ser que ele esteja Negociando com O Barcelona Também Quais são as informações Que eu tenho aqui A minha opinião Que eu tenho Com relação a isso Entre o Chelsea E o Barcelona Hoje Hoje Eu acho mais interessante O Chelsea Se o Pedro Lima Jogar na Premier League Ele pode ter uma visibilidade Muito maior Do que a La Liga Agora meus amigos Tem um outro ponto também Se de fato O Chelsea Vai contratar O menino Para emprestar ele Para jogar A Liga Francesa E o Barcelona Contratasse o menino Para que ele já jogasse A La Liga Eu acho muito mais interessante Ele ir jogar A La Liga Se ele tivesse Essa oportunidade Realmente De ser contratado Já para jogar No Barcelona Eu acho muito mais vantagem Se falar que é uma mística Muito grande Do Barcelona Com jogadores brasileiros Apesar do Pedro O Roque O jogador Que foi vendido Do Atlético Paranaense Para o Vitor Roque Ele foi contratado Pelo Barcelona Ele não estava tendo Tantas oportunidades Com o Xavi Alonso O Xavi Alonso O Xavi Desculpa O Xavi Alonso É do Leverkusen O Xavi Mas o Xavi Ele saiu do Barcelona Então o Barcelona Agora tem um novo técnico Então talvez Seja um técnico Que acabe dando Mais oportunidades Para os meninos O Vitor Roque É muito jovem E o Pedro Lima Mais jovem ainda Então entre o Barcelona E o Chelsea Eu acharia Se ele chegasse Para jogar no Chelsea Eu acharia mais interessante A Premier League Mas se o Barcelona Contratá-lo para jogar Também acho interessante Porque a ideia É que o Chelsea Empreste Para a Liga Francesa O Pedro Lima Então eu acho Mais interessante De fato Seria o Barcelona Para ele jogar Mas é tudo O que eu estou achando Eu não sei Qual é a proposta Talvez o Chelsea Faça uma proposta Melhor Do que o próprio Barcelona Outra informação Que saiu ontem É o seguinte O Sport Ele tem 70% Do Pedro Lima Então caso aconteça Uma negociação Se concretiza a venda O Sport só ganha 70% Mais A taxa De clube formador Então o Sport Não ganharia 100% Na negociação Até porque o Sport Não tem 100% Na negociação Então vamos supor Que de fato O Pedro Lima Seja vendido Por 40 milhões De reais Se de fato fosse isso Então o Sport Ele ganharia 28 milhões Mais uma porcentagem Ali de clube formador Entendeu Então o Sport Não ganharia Esse rio de dinheiro Apesar de ser É um rio de dinheiro 28 milhões É muita grana Mas o Sport Não chegaria A ganhar Os 40 milhões Talvez isso Seja o motivo Do Sport Estar negociando Talvez o Sport Queira 40 milhões Limpo Quero 40 milhões O resto Você pode negociar Com o Pedro Lima Os 30% Dos 1070 Eu quero 40 milhões Talvez seja uma negociação Em cima disso A gente não sabe Mas vamos aguardar Para saber A verdade é que As negociações estão andando E a tendência é que O Pedro Lima Nas próximas semanas Já seja negociado E a gente não sabe Se ele vai parar de jogar Ou se ele vai jogar Até a janela Europeia abrir Que abre em julho Aí ele segue a vida dele Vamos aguardar Mas eu quero saber A tua opinião Comenta aqui O que você acha Sobre o Pedro Lima Você acha que ele Ele deveria ir para o Chelsea Para o Barcelona Comenta aí E é claro Daqui a pouco eu estou voltando Com mais um conteúdo Um abraço Fiquem com Deus Até já Tô até com o meu YouTube Esqueci de falar Tchau, tchau